A Operação Cidade Limpa teve continuidade nesse domingo no Conjunto Hélio Queiroz. No último sábado, o trabalho havia iniciado no bairro Volta Redonda e de Nisilva. O trabalho da Operação Cidade Limpa continua sendo realizado ao longo de toda esta semana e vai alcançar toda a cidade. A Operação Cidade Limpa é uma realização da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza e antecede a Blitz Urbana. Será lançada no dia 1º de agosto, como informou o secretário adjunto de Limpeza Pública, José Cláudio, no programa Contraponto. Cada um de nós é responsável pelo lixo que a gente produz. Portanto, a lei, a Blitz Urbana, ela vai inicialmente orientar e praticar uma campanha educativa, de conscientização, para depois a gente partir por uma punição mais severa, que no caso seria a multa. E com as comemorações da adesão de Caxias à Independência, nós vamos dar início, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura, o programa de 200+, Caxias 200+, se não me engano. Mais 200, mais 200. Caxias mais 200. O que é mais 200? Porque em 2023, nós estaremos completando 200 anos de adesão de Caxias à Independência do Brasil. Então a gente quer aproveitar essa deixa, essa oportunidade única, e fazermos aquela cidade que a gente quer. Caxias à Independência do Brasil.